Moradores de 110 cidades da região estão pagando mais caro pela energia elétrica a partir de hoje. O reajuste aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica vale para os municípios atendidos pela concessionária Electro. Na casa do seu Arnaldo e da dona Maria, lá em Buritama, funciona na base da operação Apaga a Luz. Amor, você vai ficar onde? Na cozinha. Então eu vou apagar aqui. Essa marcação acirrada tem motivo e está bem ali na conta de luz. O certo é a economia. O mês passado a gente pagou uma quantia elevada. E agora esse mês ela deu uma diminuída até boa. Tem duas televisões. A do quarto fica sempre desligada, a da sala sempre ligada. Aí vai para o quarto, desliga a da sala. O rádio também, a gente tem o rádio ali, só que o rádio quase não fica ligado direto. Com uma conta de quase 200 reais por mês, você pode até pensar que moram mais de quatro pessoas, né? Errado, só o casal e a belinha mesmo. Faz uns dois anos que eu venho pagando esse preço aí. 180, 190, 170. O mais barato que foi, acho que foi 160, mas o ano passado, no começo do ano que eu paguei. Tentar reduzir a conta de luz virou responsabilidade de todos aqui. Inclusive da puladora da casa. E não muito longe dali, seu João tem o Yuri, mas ele só quer saber da boa vida. Então sobra para ele tirar da tomada o que pode. A geladeira é a única que fica ligada direto, porque a conta de luz... Muito caro, gasta demais. Olha, para morar sozinho nessa casa, fica a minha netinha, depois que vem da escola fica comigo. Só esquenta o leite no micro-ondas, eu pago aí cento e tanto de força, 140, 130. Vai ter que economizar na comida, porque senão não paga energia. Todos esses pulos para apertar os cintos é porque começou a valer o aumento da conta de energia em 110 cidades da nossa região. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou novos percentuais na conta de luz, com efeito médio de 24% para consumidores atendidos pela empresa Electro. Para os consumidores residenciais, o aumento será de 23,12%. Para os atendidos na baixa tensão, de 23,20%. E para a alta tensão, 26,75%. De acordo com a agência, o que influenciou o reajuste foram os chamados componentes financeiros. Todo o debate acerca do preço de energia tem seu porquê. O país vive hoje um paradoxo. A fonte primária de energia, a hidroeletricidade, é abundante e barata. Mas a conta final do consumidor sai cara. O problema reside principalmente na quantidade de encargos e impostos que incidem sobre a tarifa. Somados, eles respondem pela metade do preço final cobrado ao consumidor, ou seja, a cada 100 reais na conta de luz, 50 são para pagar tributos. 83% dos brasileiros consideram as tarifas de energia caras. Um salto de 16% nessa percepção nos últimos cinco anos. O levantamento é da pesquisa Ibope realizada este ano. Mas no Procon, com ou sem levantamento, as reclamações são constantes. O primeiro passo que a gente orienta é sempre procurar o escritório da concessionária de energia. Porque precisa haver algum motivo para que se discuta o valor. Houve uma cobrança indevida, houve um erro na leitura do consumo de energia elétrica. A concessionária que nos atende aqui possibilita, às vezes, o parcelamento da fatura de energia ou de alguns débitos. E esse é o primeiro caminho. Não havendo solução, o Procon tenta intervir e fazer uma mediação entre as partes. E esse é o primeiro passo. Obrigado.